Mequiê, mequiê, família, até que fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, militante do MPLA, arrependido, agora está comendo o pão que o diabo amassou, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSCV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, aham, tá arrependidinho, é, você fez o oito, faz de novo o oito, e faz o oito mil vezes, coma esse pão que o diabo amassou, you ready? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike se eu não curtir, comente bastante, família, sigam meu Instagram, sigam meu TikTok, que é essencial para nós, então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a matéria, mas antes de entrarmos aqui na matéria, calma, mais uma vez, vocês pediram, né, muita gente andava atrás de mim, Jota Privado, quero anunciar, eu não queria mais abrir, né, um quadro de anúncio aqui, de divulgação, de promoção de marcas, negócios, entre outros, mas, né, depois de muitos pedidos, resolvemos abrir esse quadro, de um minuto a, ah, de 30 segundos a um minuto, né, é o quadro da divulgação das marcas, do teu negócio, você que tem o negócio, não está a andar, entre outros, entra em contato conosco, divulga aqui o seu negócio, no nosso canal, né, quer seja no Facebook, TikTok, Instagram e YouTube, tá entendendo, família, os números são esses que estão a passar aqui, ok, os contatos, na verdade, são esses que estão a passar aqui, então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, e aí, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isso mesmo, mais uma vez, bomba, 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 militante do MPLA, arrependidinho, agora está a comer o pão que o diabo amassou, tá entendendo, família, eu vou reagir isso junto com vocês, vocês, tá entendendo, eu vou reagir junto com vocês, mano, só mesmo para, tá sabendo, só mesmo para sentir mesmo como que a situação está, tá, é basicamente isso, vou reagir isso aí com vocês, ok, vamos lá assistir, mano. Boa tarde, boa tarde para todo o povo angolano, boa tarde para todos os camaradas do MPLA, camaradas, eu não quero que isso caia mal a vocês, tinha que ter alguém do partido pronunciar-se, a situação nunca nada bem, tá mal, nós, trabalhamos nos comitês de base, nós, não temos segurança nenhuma, eu, na Vespa das eleições, eu fugi da minha casa, porque havia promessa a partir dos vizinhos, que o MPLA se cair do poder, você vai ver, conhecemos a sua casa, mas pronto, aguentamos, porque amamos esse partido, me nasceram, cresci no MPLA, nunca vou sair do MPLA, eu nunca vou ser bajulador, mas sou a pessoa sencera do MPLA, porque nós temos a democracia, e nós mobilizamos o povo, ainda temos o nosso, nosso lema, MPLA com o povo rumo à vitória, e nesse momento está sem o MPLA, rumo à vitória, sem o povo, o povo está a ficar atrás, esse povo está a sofrer, veja o pau, o pau, o pau, que eu estou a comer agora na minha, veja o pau, tipo molinho, camarada presidente, peço com todo o respeito, camarada que eu tenho, por muitos dirigentes do partido, vejam esse vídeo com muita atenção, resolvem o problema da população, vocês têm segurança, têm guardas, nós é que sofremos, não temos guarda nenhum, em qualquer momento, vamos ser invadidos, nesse povo que está a sofrer como nós, eles comem lambula, eu também como lambula, camarada presidente, nesse momento não conseguimos mobilizar mais ninguém, vamos mobilizar como? da situação que o país está, você está com fome, não façam isso, não façam isso, será que ninguém, nenhum deputado, está ouvindo clamor da população, nenhum deputado está ouvindo clamor da população, não façam isso, ou queremos Angola, ou não queremos Angola, vou colocar aqui pause, tá família, eu não sei, não entendo porque ele está a reclamar, mas esse mambo não é de agora, esse comportamento do MPLA não é de agora, nós nos mentíamos na era José Eduardo Santos, pensávamos que as coisas estavam bem, em Angola as coisas nunca estiveram bem, vamos deixar claro aqui, em Angola as coisas nunca estiveram bem, está a entender? Nunca estiveram bem as coisas em Angola, está a entender? o pessoal sempre passou fome, e eu vim descobrindo recentemente, segundo dados de alguns brasileiros que foram lá, que começaram a fazer esse estudo já há bastante tempo, o problema do sul de Angola é desde o ano, tem mais de 40 anos, desculpem-me lá, tem mais de 40 anos, o problema da seca e da fome, mais de 40 anos, se 40 anos não conseguiram resolver, se achas que eles vão resolver agora, não vão, está a entender? o cidadão aqui do MPLA está a reclamar, pão, pão, está a entender? queremos o povo ou não queremos o povo? não estamos a trabalhar para o povo, esse povo não pode estar a sofrer do jeito que está a sofrer agora não, estamos no partido, eu digo isso, quebrei o silêncio, estou a dizer isso sinceramente, vão me desculpar, que não seria eu a dizer isso, eu sou uma das soas que fez mais propaganda em 2017 para a presidência do camarada João Lourenço, está aqui? acho de forma que vocês conseguem ver, isso não veio do partido, é o que mandei fazer com o meu dinheiro até agora, onde eu trabalho, onde eu faço o riscado, me chamam João Lourenço, através da propaganda que eu fiz esse dinheiro, por que ele não comprou, todo mundo fala, camarada presidente, por favor veja esse vídeo com muita atenção, faça alguma coisa venha ao povo a dizer alguma coisa ou haverá melhoria, ou não haverá, mas precisamos de pronunciamento de alguém nós, precisamos de pronunciamento de alguém e esse alguém que nós precisamos, esse pai que nós temos, é o camarada presidente não, um erro aí eu não sou bajulador, nem estou a falar isso não, você é bajulador para enfrentar o camarada presidente, não, porque está demais, não estamos a conseguir camarada presidente é um bajulador sai, diz alguma coisa na população diz alguma coisa quem não é bajulador, não fala que não é onde é que vamos parar, onde é que nós vamos parar onde é que vamos parar, com essa vida onde é que vamos parar, meu Deus o povo está a sofrer o dinheiro que você fez as camisas nós somos sinceros, nós, eu ninguém me tira do MP lá, nasci no MP lá, vou morrer no MP lá mas, não consigo conseguir ver o povo, como é que está passando a camada presidente será que esses deputados que estão lá, não conseguem andar nos bairros para ver como é que o povo está não conseguem só estão lá nos gabinetes não conseguem andar para ver como é que esse povo está sofrendo, meu Deus esse povo está a passar mal precisa-se fazer alguma coisa assim, senhor todo mundo que está a me ouvir que é dos comitês de base se não se fazer nada, ninguém mobiliza mais ninguém por favor, ninguém mobiliza mais ninguém deixa eles que são lá, dos comitês centrais que são lá dos bairros políticos façam a sua mobilização porque quem está a sofrer somos nós não fazem isso não fazem isso por favor por favor esse povo precisa de ajuda esse povo precisa de ouvir a voz máxima de alguém tem que explicar alguma coisa desse povo, meu Deus acorda e a família vocês ouviram é basicamente isso o que eu tenho a falar sobre esse cidadão eu sinto pena dele né porque é uma situação triste ele vir querer passar a ideia que o MPLA tem chance de resolver o problema isso nunca irá acontecer ele é adulto, sabe ele é adulto, sabe e ele vem aqui falar que não é bajulador você chamar João Lourenço de pai isso é bajulação, filho tá entendendo? é bajulação? se vocês tiverem a ver esse vídeo esse meu vídeo aqui também toma juízo na tua cabeça porque tudo indica que na tua cabeça só tem mesmo água você tá aqui a reclamar de fome mas continua a chamar João Lourenço de pai tipo pai que é pai não deixa os filhos a morrer de fome só se esses filhos fizeram uma coisa de ruim que é pá enfim que não existe perdão aí sim